Ontem a bola rolou para apenas um jogo do Campeonato Catarinense. Em Florianópolis, na ressacada, teve jogo atrasado da quinta rodada e vitória do Havaí para cima do Joinville. O gol foi marcado pelo garoto Gustavo, 18 anos de idade, recém promovido ao profissional. Fez o gol da vitória que colocou o Leão da Ilha na terceira posição. O Jeque fica em sexto e ainda no grupo dos classificados à próxima fase do Campeonato Catarinense. Já no Marcílio Dias, que joga sábado contra o Juventus Hora de Casa, o lateral direito, o Erington, fala sobre o desafio do sábado e também sobre o bom momento dele dentro das quatro linhas. Fala aí. O Marcílio vai sempre para vencer. Vai ser um jogo de seis pontos, como a gente tem falado. A gente sabe que a equipe deles é uma equipe boa, uma equipe técnica, mas a gente está trabalhando firme essa semana para que a gente possa ir lá e fazer uma boa partida e sair lá com os três pontos. Estou muito feliz. Infelizmente, não vi a torcida do Marcílio ainda no estádio por essa pandemia, mas espero um dia ver. Sei que eles comparecem. Estou muito feliz pela minha evolução, como eu falei. Espero poder ajudar ainda mais o Marcílio com vitórias, com gols, com assistências e poder estar sempre colocando o Marcílio na parte de cima da tabela. E pela Copa do Nordeste, teve ex-jogador do Marinheiro marcando golaço. Olha só o Meia e o Tinho, que teve uma passagem discretíssima por aqui em 2019. Fez esse golaço de bicicleta, o primeiro do 4 de julho do Piauí. Um empate em 2x2 ontem com o ABC lá em Natal. Que beleza, hein, o Tinho? Aqui não fez nada, mas tudo bem. Tá aí, bola na rede, dominou, meteu de bicicleta, a bola ainda bateu na trave e morreu. E antes de ir embora por hoje, a gente vai voltar para a nossa região, mais precisamente, a Balneário Camburu. Porque a Fundação de Esportes da cidade publicou uma alteração no edital do Bolsa Atleta. Essa alteração deve permitir que mais atletas da cidade busquem o benefício. O Osmar de Miranda, que é o superintendente da Fundação de Esportes de Balneário Camburu, está com a gente e tem essas informações. Boa tarde para você, Osmar. Como é que vai ser essa alteração, hein? Boa tarde, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Isso mesmo, o governo Fabrício Oliveira, através da Fundação Municipal de Esportes, lançou o edital do Bolsa Atleta 2021. Edital esse que visa contemplar cerca de 300 atletas de Balneário Camburu, que vestem a camisa da nossa cidade, que representam as cores do nosso município e em todo o país. O edital 2021, com um valor de R$ 1,1 milhão, visa contemplar uma média de 300 jovens nas diferentes categorias. Categoria municipal, estadual, nacional, internacional e também na categoria mundial. Nesse momento difícil, onde a categoria esportiva foi duramente afetada pela pandemia da Covid-19, nós acreditamos que o edital do Bolsa Atleta vai conseguir preservar sonhos. Sonho dos jovens em vestir a camisa da seleção brasileira, em chegar num nível de rendimento e alto rendimento com excelência. E esse benefício é manter vivo essa esperança. Poder comprar um suplemento, poder comprar um uniforme, poder comprar o seu material esportivo, tudo isso para contemplar os atletas aqui da nossa cidade. As inscrições vão até o dia 29 de abril. Existe um tutorial, o passo a passo, no site da Fundação Municipal de Esportes. E quem foi contemplado no ano de 2020 poderá renovar o seu benefício e os atletas com resultado no ano de 2019 poderão fazer novas inscrições. Fizemos essa alteração devido ao calendário de 2020 ter sido duramente afetado pela pandemia e nós acreditamos que abrindo esse leque, dando as oportunidades para quem competiu em 2019, a gente consiga contemplar mais pessoas e dar essa ajuda ao esporte amador, ao esporte comunitário nesse momento tão difícil, Marcelo. Valeu, Osmar. Obrigado pela participação aqui no Balanço Geral. Realmente uma atitude importante, até porque a gente sabe o quanto os atletas estão prejudicados nesse momento de pandemia. Obrigado ao Osmar Almazim da Fundação de Esportes de Balneário Camboriú pela participação.